Música 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 Filha Música Você me viu, Música É claro que eu vi, tava na TV, todo mundo viu Este telefone não parou de tocar um minuto Parecia o teletom Ai, quem diria O meu bebê, uma estrela Na TV, todo meu ventre Então você não tá brava Comigo? Brava? É claro que não, você é famosa Eu nem pensei que você fosse conseguir Agora vem, Tracy, conta tudo pra mamãe A fama É tudo aquilo que você esperava Você tá feliz, minha filha Muito, mãe Eu acho que eu tô apaixonada Ai, eu sabia Nós vamos precisar Tendo uma conversa muito séria Viu, mocinha? Nós podemos aprender muito Com os erros da senhorita Debbie Raines Este telefone não parou Alô? Eu sou Tracy Turnweth Como vai, senhor Pink? O senhor Pink? Aquele senhor Pink Dando da loja O Recanto das Robustas Esse senhor Pink O senhor quê? Quer que eu seja a garota Propaganda dessa loja? Ah! 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 E porta-voz também! O que é uma porta-voz? Eu não sei, minha filha Claro, senhor Pink vai ser malva Mas... De qualquer forma Quem trata desses assuntos É a minha... Empresária Uhum Claro, senhor Pink É claro que nós vamos A sua loja Assim mesmo Empresária? Mas Tracy Você não tem nenhuma empresária Eu já arranjei Uma mãe Nós vamos na loja Do senhor Pink Depois vamos Ar uma volta Pela cidade Eu? Você sou empresária? A fama deve ter deixado Você louca Minha filha Você precisa De um bom profissional Mãe O mundo lá fora É grande Mais e perigoso Mas agora eu devo Você não pega a sua mãe Tá bom, filha Se é isso que você quer Eu vou estar do seu lado E mais Será que a gente não pode Resolver isso por telefone? Não Mas você sabe Que há muito tempo Eu não saio de casa Não tem que ser vista Mãe, ei, olha só Vejo o novo som Que acabou de surgir Ei, mãe Ei, mãe Vamos lá Pois chegou a hora De você se soltar Diga tchau, tchau, tchau Pro passado Diga oi Pro amor em você É que o mundo não fica parado Você só tem crédito agrave Vem vir aos anos 60 Vem, vai nos anos 60 Vem, mãe Vem, vem, vem Nossa, elas são tão lindas Vem, vai nos anos 60 Vem, mãe Vem, vem, vem Ei, mãe Ei, mãe Me dê a mão Antes é melhor fazer um lanche então, né? Ei, mãe Ei, mãe O que que tem? Ô, Tracy Vem, vem se há muitos anos eu não danço com ninguém Diga tchau, tchau, tchau Pro passado Diga oi Com um brilho no olhar Sei que o mundo dá muitas voltas Mas só ganha um prêmio em 15 reais Está bem esperado Vem, mãe Vem, mãe Vem, mãe Vem, vem, vem Vem, mãe Vem, mãe Vem, mãe Vem, vem, vem Não vai se aceitar Vem, man Ai, ye 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 Yeah, ye ye Citam-se a vontade, garotas Eu tenho uma tonelada de tapetáculo lá no meu estoque Ai, Sr. Pinky, é só Tracy? Afinal, nem que você chegou à minha estrela A televisão não me faz justiça, querido Sr. Pinky Eu posso lhe garantir que o senhor fez a escolha certa Ah, deixe-me ver, a senhora não pode ser a empresária A senhora é a irmã mais velha Ai, Sr. Pinky, assim o senhor me cabula Não sou irmã e sério O tamanho é cinquenta e quatro É cinquenta e seis O foço aqui é médio Querido, é bojo Ai, querida, vamos Eu acho que eu tirei a sorte de criança Vamos falar de negócio Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Pega o medo, mamãe Sobe fora pra lá Vamos colocar um pouco mais de esforço Pois é a hora da estrela se revelar Não sei, toquei roupa de diversão Porque não, não é brincado, já que te invadão A porta do futuro vai se abrir assim E quem vai ficar do lado vai se divertir E como estou enchendo o risco de você Vem, 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 vem Vamos lá, vem pra cá, mãe É hora de entrar Yeah, yeah, yeah Ei, Trace, ei, filha, olha aqui Eu tô tão bonita como eu nunca vi Ei, Trace, ei, filha, somos nós Tudo é tão fantástico e eu quero mais Diga tchau, 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 tchau O passado Liga a hora O que está pra chegar Sei que o mundo evolui depressa E dessa festa eu vou participar Vem, vem, faz pra gente sentar Diga tchau, 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 Vem, mãe, vem, vem, vem Vem, mãe, vem Vem, mãe, vem, vem